No dia 23 de agosto celebramos o dia de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, chamava-se Isabel, nasceu em Lima em 1586. Era décima de treze filhos da família Flores de Oliva, nobre espanhola, transferida para o Peru. A sua ama, Mariana, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa, pela incrível beleza que a caracterizava. Depois, este nome foi confirmado na Crisma, e quando, aos 23 anos, recebeu o hábito religioso da Ordem Terceira Dominicana, seu modelo de vida foi Santa Catarina de Sena. Ao nome Rosa foi acrescentado também uma de Santa Maria, como expressão do seu ter o amor, que sempre nutria pela Virgem. Recorria a Mãe de Deus, a todo instante, para pedir proteção. Ainda criança, Rosa teve grande inclinação à oração e à meditação, sendo dotada de dons especiais de profecia. Já adolescente, enquanto rezava diante da imagem da Virgem Maria, decidiu entregar sua vida somente a Cristo. Apesar dos apelos da família, que contava com sua ajuda para o sustento, ela ingressou na Ordem Terceira Dominicana, como exemplo de vida Santa Catarina de Sena. Dedicou-se, então, ao jejum, a severas penitências e a oração contemplativa, aumentando seus dons de profecia e prodígios. E, para perder a vaidade, cortou os cabelos e engrossou as mãos, trabalhando na lavoura com os pais. Rosa conheceu a pobreza quando a sua família caiu na miséria, por falência nos negócios paternos. Trabalhou, arduamente, como doméstica, na horta e como bordadeira, até altas horas da noite, quando fazia entrega nas casas dos seus fregueses. Apenas, aproveitava para levar a palavra de Cristo e o seu anseio pelo bem e pela justiça, que, na sociedade peruana da época, espesinhada pela Espanha colonizadora, parecia totalmente ofuscada. Na casa paterna, criou uma espécie de asilo para os necessitados, onde dava assistência às crianças e aos idosos abandonados, sobretudo de origem indígena. Desde pequena, Rosa desejava consagrar-se a Deus com a vida claustral, permanecendo a virgem no mundo, como terciária dominicana, trancou-se em uma cela de poucos metros quadrados, construída no jardim da casa paterna, da qual saía apenas para a função religiosa. Ali, transcorria grande parte dos dias, dedicando-se à oração e em íntima comunhão com o Senhor, vivendo em contínuo contato com Deus, atingiu um alto grau de vida contemplativa e experiência mística, compreendendo o mistério. Além disso, Rosa reviveu, na sua carne, a paixão de Jesus, por duas intenções, a conversão dos espanhóis e a evangelização dos índios. Quando ainda era viva, Rosa foi examinada por uma comissão mista de religiosos e cientistas, que julgou as suas experiências místicas como verdadeiros andons da graça, um tanto é verdade que, quando ela morreu, pela enorme multidão que participou do seu enterro, já era considerada santa. Rosa faleceu só depois de renovar seus votos religiosos, repetindo várias vezes, Jesus, permanecei comigo. Transcorria o dia 23 de agosto de 1617. Após a sua morte, quando seu corpo foi trasladado para a capela do Rosário, Nossa Senhora sorriu-lhe pela última vez, daquela estátua, diante da qual a santa havia rezado tantas vezes. Ao ver o ocorrido, a multidão presente gritou, Milagre! Santa Rosa de Lima foi a primeira mulher a ser canonizada na América. Ela é padroeira do Peru, da América Latina, das Índias e das Filipinas. É invocada também como protetora dos floricultores e jardineiros, contra as erupções vulcânicas e ainda em casos de feridas ou de brigas familiares. Em 1668, Rosa de Lima foi beatificada pelo Papa Clemente IX e canonizada três anos depois. Foi proclamada padroeira da América Latina, das Filipinas e das Índias Orientais. A festa litúrgica marcada para o dia 23 de agosto. A devoção à Santa Rosa de Lima propagou-se rapidamente nos países latino-americanos, sendo venerada pelos fiéis como padroeira dos jardineiros e dos floristas. Façamos agora a oração à Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, pequena rosa do Peru, Tu que soubeste amar verdadeiramente Jesus com um coração generoso e depreciaste as vaidades deste mundo para abraçar-te à sua cruz desde a tua mais terna infância. Tu que entendeste que em meio às tribulações vêm as graças concedidas por nosso Senhor e que são a verdadeira escada ao céu. Faz-se com que amemos como Tu, a Jesus e Maria, e a Santa Cruz, brindando este grande amor aos mais desvalidos, aos que necessitam de nossa misericórdia, de consolo, servindo-os como se fosse ao mesmíssimo Jesus. Intercede por nossas pobres almas para que, pela graça de Deus, levemos nossa cruz com alegria. Ensina-nos a imitar Tuas virtudes para que, seguindo Teu exemplo, possamos gozar de Tua amorosa proteção junto à nossa Mãe Maria em todo o nosso caminhar até o céu, para lhe dar glória a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Rosa de Lima, rogai por nós.